Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Politizando. Eu sou o William Jacob e vamos falar nesse vídeo aqui do Valdemarzão da Costa Neto. Valdemar, que muitos esperavam que ele fosse ficar calado no depoimento à Polícia Federal sobre toda a questão, envolvendo golpe, não sei mais o quê. Só que ele falou, desagradando o bolsonarista, só que o que ele falou parece que desagradou a polícia, já que ficou meio implícito que ele e o Anderson Torres, que Anderson Torres falou e muito, mas, segundo o Costa, parece que eles mentiram no depoimento, enfim, isso pode agravar a situação deles, que já não é nada boa. E o Braga Neto aparece agora no noticiário como sendo aquele que pode ser que abrace todo o problema. Os aliados de bolsares estão estudando a possibilidade de jogar para ele a ideia de que ele é que soprava no ouvido do Bolsonaro na ideia do golpe e também agora saiu a notícia mais recente aqui de que o Valdemar da Costa Neto cortou o salário do Braga Neto no PL. Olha, 40 pau por mês agora, cortou a mamata do Braga Neto. Vamos falar sobre isso, mas antes, quer pedir a sua ajuda. Chegou no canal, deu uma olhadinha, viu que não está inscrito, se puder, se inscreva, ativa o sininho das notificações. Gostou do vídeo? Jogia para cima. Assistiu? Eu falei, não, gostei desse trem aqui não. Jogia para baixo, comenta, compartilha, espalha. Vamos trazer mais pessoas para cá, porque aqui nós lutamos por um Brasil melhor. Vamos começar aqui com a notícia de que Valdemar da Costa Neto contrariou os companheiros da investigação e decidiu falar à Polícia Federal, respondendo às perguntas feitas pelos investigadores da Tempus Veritatis, que é o nome aqui da operação lá. E isso aumentou a preocupação entre bolsonaristas sobre a existência de uma estratégia diferente de defesa pelo presidente do PL na comparação com os demais investigados. Conforme mostrou a coluna de Guilherme Amado, o próprio Jair tem se incomodado com os sinais que tem tido como indicativo de que Valdemar poderia estar trilhando um caminho próprio para a sua defesa, dando as costas para os demais investigados. É muita cara de pau. Só da gente ler isso aqui e imaginar o Bolsonaro contrariado com alguém virando as costas para ele. Ou ele que fez tanto isso, né? Negócio impressionante. E aqui vai dizer mais. Que recentemente, vão lembrar, né? Que o advogado Marcelo Bessa, que representava Bolsonaro e Valdemar, segundo consta, deixou a defesa do ex-presidente passou a se concentrar exclusivamente na defesa do presidente do PL, que tem que ser justo. Que o argumento é que agora estão impedidos de comunicar os investigados e aí ficaria no assar justo, o advogado sendo o mesmo dos dois aqui. Enfim, a propósito, vai dizer aqui que o Valdemar não foi o único a quebrar o voto de silêncio. Anderson Torres também decidiu falar no depoimento. Vamos lembrar, porque às vezes a pessoa chega aqui no canal, o canal está crescendo bastante. Eu agradeço de novo por isso. E nem todo mundo está habituado com os nomes. Então, Valdemar da Costa Neto, presidente do PL, partido de Bolsonaro, Valdemar, que foi preso lá atrás no mensalão do PT. E aí, na época, muitos dos atuais bolsonaristas, Valdemar, bandido, vagabundo, corrupto, ladrão, não sei o quê. Aí agora está lá eles no partido do Valdemar da Costa Neto, que virou alguém de direita, conservador, liberal, patriota e não sei mais o quê. Enfim, o Valdemar, eu digo sempre aqui, insisto, é alguém que está de olho no poder. Olha, ele só não está agora no colo do Lula porque o partido dele foi invadido por bolsonaristas, que ele também achou bom, porque viraram deputados federais, aumenta tempos de televisão, fundo eleitoral, fundo partidário, etc. Então, o Valdemar está aí tentando agradar a ala mais, digamos, fisiológica do partido, a ala que está doidinha para ganhar ministério e, por enquanto, está tendo que se contentar com o segundo escalão. O PL já tem gente no DENIT, no governo Lula agora. DENIT é uma área que o PL sempre nadou de braçada e isso particularmente me preocupa. E aí, em contrapartida, tem gente do PL votando a favor de pautas do governo. O arcabouço fiscal teve voto de um monte dentro do PL, reforma tributária e outras aí. Então, a ala mais radical do PL, que é a bolsonarista, tenta impedir que o PL seja mais governo. Então, está essa confusão toda. Quem é Anderson Torres? Ex-ministro da Justiça do governo Bolsonaro, que foi aí também o secretário de Justiça do governo do Distrito Federal e ele estava no cargo quando aconteceu o 8 de janeiro. Ah, ele estava nos Estados Unidos? Pois é, mas ele era o secretário e era ele quem tinha a responsabilidade. Por exemplo, era o chefe, digamos, da Polícia Militar. Então, por isso é que ele ficou preso, né, há alguns meses aí e, por enquanto, responde em liberdade. Agora, vejam isso. Os investigadores da Polícia Federal não ficaram satisfeitos com os interrogatórios dos sete investigados que decidiram falar no inquérito que apura tentativa de um golpe de Estado. A avaliação dos agentes delegados é que aqueles que responderam às perguntas mentiram, buscaram se justificar e não contribuíram em nada na investigação. Nesta linha estão o presidente do PL, Valdemar Costa Neto, e o ex-ministro, Anderson Torres. O primeiro falou por cerca de três horas e o segundo cerca de cinco horas. Os depoimentos de ambos foram descritos como evasivos e sem dados a acrescentar. Olha, e o fato deles falarem é muito ruim para a defesa de Bolsonaro. Sabe por quê? Porque a defesa de Bolsonaro está alegando... Ah, mas nós não tivemos conhecimento total do que eles estão sendo acusados. Eles querem ter... Vejam só o delírio. Eles querem ter acesso à íntegra da delação do Mauro Cid. Por que que é isso aí? E assim, entregar a delação com o Mauro Cid. Fala que o Mauro Cid disse isso aqui. Aí o Bolsonaro está... É exigido demais. E aí se a justiça não dá, alega perseguição, que não estão respeitando devido processo ilegal. Mas o que é isso? Não se pode pegar o que a polícia conseguiu em investigação secreta e passar para um dos investigados. Não, toma aqui de bandeja. Já que você é ex-presidente, você, enfim, tem aí uma turba de fanáticos ao seu redor, vamos abrir a sessão, vamos te entregar todo o conteúdo daquilo que nós temos na delação para estar com você à defesa de Bolsonaro, que é isso. Aí como não conseguiu, o Fernando também vai ficar calado. Só que o Valdemar, ao falar, disse que, peraí, Valdemar não está incomodado com o fato de não ter passado para ele 100% da íntegra da delação do Mauro Cid. Então, essa diferença estratégia é o que preocupa bolsonaristas mais radicais. Outro ponto destacado daquela matéria é que este era um momento que poderia ter sido usado para os alvos se defenderem, mas eles, abre aspas, perderam a oportunidade, fecha aspas, dos 23 intimados para o interrogatório desta quinta, 7 falaram. O Bolsonaro, esse ficou caladinho, não deu um pio. E também o Paulo Sérgio Nogueira, que é ex-ministro da defesa ali, o Walter Braga Neto e o Augusto Heleno também não deram um pio. Generais valentes, só que não, hein? E cadê a valentia agora? Agora ficaram todos calados. Sabe quando que o Bolsonaro tinha ficado calado? Na pandemia. Se não falasse nada, já ajudaria demais, mas falou bobagem. O silêncio de Bolsonaro na pandemia talvez poderia ter salvado vidas, já que o que ele disse, a gente pode afirmar com toda certeza, o que o Bolsonaro disse na pandemia ajudou a aumentar o número de mortos no Brasil. Eu não estou nem falando aqui do que o Bolsonaro fez enquanto presidente, da omissão ou da ação criminosa que eu espero que um dia ele seja punido e vários outros, inclusive Pazueira e companhia. Mas o silêncio do Bolsonaro não tinha que ser agora na Polícia Federal. Ali ele tinha que ter coragem de falar a verdade. Ou o que? Está querendo combinar a estratégia, o cidadão? Então tinha que ter ficado calado na pandemia e não na Polícia Federal, quando a polícia quer saber o que aconteceu de fato. Mas como certamente ele tem muito o que esconder e tem medo de se complicar, preferiu ficar calado com a desculpinha das mais esfarrapadas, como eu disse, não teve acesso ao conteúdo na íntegra da delação do Mauro Cid, como se tivesse que ter, não tem não. Então é um negócio surreal e agora ele ensaia abandonar quem? O Braga Neto, seu vice, vai dizer que é uma matéria que se desenha algumas semanas, desde o avanço das investigações do roteiro do golpe, uma estratégia nos bastidores que deve causar muito barulho entre aliados. Auxiliares de Bolsonaro atribuem agora todo e qualquer tentativo de tumultuar a eleição ou o pós-eleição a uma mentoria de quem? Do general Braga Neto, que foi vice-derrotado na chapa com ele, general da reserva, ministro e em mais de um ministério durante o governo. E dizem aqui que ele era o principal responsável por falar no ouvido do ex-presidente e incentivá-lo a discutir medidas de virar a mesa. A versão ganhou força no entorno de Bolsonaro, principalmente após a divulgação do vídeo, em que ele aparece discutindo com ministros do então governo Ideias Golpistas. Aquele famoso vídeo lá sobre comandar essa reunião. Aliados dele minimizam e afirmam que era o jeito de Bolsonaro abrir aços levantar a moral da tropa. Como é que pode tudo que vão pro lado de Bolsonaro, eles têm uma desculpa das mais esfarrapadas? Não, não, ali não era nada golpista só pra levantar a moral da tropa? Olha, o golpe tá aí, cai quem quer, né? E o Braga Neto, agora que tá nesse processo então de abandono e fritura por parte de aliados de Jair, ficou sem salário. Vai dizer que é uma matéria que o ex, que o presidente do PL, o Valdemar da Costa Neto, cortou os salários do ex-ministro Braga Neto e também de Marcelo Câmara, ex-assessor pessoal de Bolsonaro no partido. Segundo o blog Apurou, o Braga Neto ganhava cerca de 40 cruzeiros, 40 mil reais por mês. Sem falar nas regalias, né? Enquanto Câmara recebia cerca de 20 mil pagos pelo partido. Agora vejam só esse ponto aqui. O Valdemar suspendeu os pagamentos desde que foi proibido de se comunicar com ambos, uma vez que estão sendo investigados pela polícia no inquérito do roteiro do golpe. Aí é do tipo assim, olha, cortou. Como é que o Braga Neto reclama? Não pode falar com o Valdemar? Aí no máximo pode reclamar com alguém que é a secretária do Valdemar, que tem que tomar cuidado com a forma como fala com o Valdemar? E aí? Não tem nem como muito reclamar então. Estão sem se comunicar. Aqui só lembra que o Braga Neto atua no PL como uma espécie de responsável por logística e organização de palanques eleitorais. E alguém está com pena do Braga Neto? Deixa aqui embaixo no comentário. A opinião de vocês é sempre muito importante. Bom, pessoal, quem puder, compartilha o vídeo. Vamos trazer mais pessoas pra cá, porque aqui nós lutamos por um braço melhor. Valeu, gente. Até mais.